Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coy, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de Baldur's Gate. Vamos lá, galera, vamos entrar nas minas do Rei Salomão. Desejo-lhe sorte, seja lá o que estiver causando tudo isso, certamente não é algo que eu desejaria encontrar. Não é a primeira vez que acontece essa piscada de tela. Então, agora que a gente está dentro de dungeon, a gente vai pôr um momento para jogo. Vamos ativar aqui, ó, habilidades de ladrão. Sempre ativo, isso aqui é o quê? Acharam a armadilha? Não, tá aqui, tá legal, tá legal. Isso aqui é o de... Se bem que eu acho que nesse primeiro andar, sem querer dar spoiler, mas acho que nesse primeiro andar não tem... Não tem armadilha, só vai ter a partir do segundo andar. Mineiro Gord. Hum, mais aventureiros, é? Eu sairia daqui se fossem vocês. Houve histórias terríveis sobre o que está acontecendo nas profundezas das minas. O quê? O que você ouviu? Bem, meu amigo Rufy mal escapou com vida. Diabinhos saídos das sombras pularam sobre ele e o atacaram. Ele estaria morto agora se não fosse os guardas que vieram correndo ajudar. É claro que os guardas estão mortos agora. O velho Rufy está em algum lugar por aqui. Perguntem a ele o que ele viu e ele contará. Os mineiros falam de criaturas malignas nos níveis inferiores. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que é que nós podemos encontrar para nós. Temos um martelo de guerra, uma espada longa. Não vou pegar lixo. Gestão de ventar, amigo. Esse jogo é dos anos 90. Oh, Rufy. O que você quer? Conte-me sobre a mina. O que está fazendo os mineiros desaparecerem? Demônios? Diabinhos que estão por toda parte. Das paredes eles estão chegando. Eles vão matar a todos nós. Rapaz. Salgado, o que é que você tem a dizer? Não sei o que está acontecendo com os mineiros. E não me importa muito. Estou aqui para proteger os mineiros. E isso não inclui ficar andando nas profundezas. Oh, o que é isso, cara? Vamos ajudar os homens. Deixa os garotos brincar. Ferro corrompido, contaminado. Vou pegar um. Prateria mostra. A gente vai levar no laboratório. Sacanagem. Oh, eu estou muito cansado. Ah, pelos deuses de todas as profundezas. Vocês quase fizeram minha alma sair pelo meu corpo. Deixe-nos voltar ao trabalho. Temos que atingir a cota. Ou nos mandam aos níveis inferiores. Já perderam cinco homens lá embaixo. As meninas não estão transportando quase nenhum minério devido à escassez. De pessoas. Caraca, esquecei de pessoas. Escassez de ferro. Lansley. Oh, eu estou muito cansado. Muitas paredes. Elas estão por toda parte. Sem espaço para respirar. Sem espaço para respirar. Disseram que pagariam bem, mas não disseram nada sobre buraquinhos. Não, os espaços são muito pequenos. Muito pequenos. Você também, meu consagrado? O quê? O quê? Você não vê as paredes? Estão por toda parte. Sem espaço para respirar. Sem espaço para respirar. Disseram que pagariam bem, mas disseram nada sobre os buraquinhos. E ele repete. Cara, está dando a caustrofobia, brada. O que você quer? Não está vendo que eu sou um homem ocupado? Ouvi dizer que estão ocorrendo alguns problemas nas minas. Recentemente. Estou aqui para tentar ajudar. Hum. Não sei o que você pode fazer quanto a isso. O ferro que estamos tirando daqui está rachando como barro. E quanto aos mineiros? Eles continuam desaparecendo um a um. No momento, já desapareceram quatro. Só nas últimas semanas, nós enterramos pelo menos outros cinco. Caraca, maluco. Alguma coisa está matando os cabra. Não acredito que estou limitado a usar essa armadura de segunda categoria. Só entre... Só entre nós. Eu contrabandei um pouco de minério para um amigo de ferro... Um amigo ferreiro usar. Só até... Só que ele estava corrompido com o resto. Como o resto. Pô, tá bom. Corrupção, hein? Olha o Dick. Quer falar, Dick? Bom, visitante. Oh, que dia glorioso. Não estamos acostumados com pessoas descendo até aqui. Como pode imaginar. Você vai descer à toa da mina? Se for, poderia devolver esta daga ao Kyle? Ou Kyler? Kylie? Deve ser Kylie. Não sei. Ele derrubou quando estava descendo na mina outro dia e eu não o vi desde então. Claro, farei isso. Muito obrigado. Tenho certeza que ele ficará feliz. Tenho que retornar à daga do Kyle. Ou Kylie. Kylie? Eu. Ih, Cobald. Minha bleda vai te cortar de lado. Ó, Brandman. Isso, Brandman. Eita, pega. Pô, o cara acertou uma flecha, brother. Ah, moleque. Aí sim. Pô, é isso que é um grupo, brother, de RPG bonito. Beleza. Vamos lá. Perro corrompido. Olha outro Cobald. E pra mim não ia ter Cobald nesse andar. Caraca. Ele mandou uma flecha de fogo e errou. Pelo que eu vi, era uma flecha de fogo. Sim. Perigoso, hein? Tá perigoso. Mineiro Bob. Ei, Bob. Finalmente alguém veio nos salvar. Você sabe alguma coisa sobre o que está acontecendo aqui? É claro que eu sei. O que você quer saber? Sobre os mineiros desaparecidos. Oh, eu avisei a todos eles. Tentei, pelo menos. Naturalmente, deve haver um dragão lá embaixo, matando todos eles. Eles devem estar zangados, porque estamos minerando sua colina. Pobrezinho. Caraca. Um dragão nas minas? Inconcebível. Pô, bicho. Nessa altura do campeonato, 200 anos de curso, vocês vão encontrar um dragão? Acho meio pouco provável, viu? Bob. Faça um movimento suspeito e eu juro que sua cabeça deixará a mina antes do seu pescoço. Estava patrulhando as portuguesas ontem e vi um corpo de um mineiro que estava desaparecido há várias semanas. Foi assustador. Parece que ele também olhava para mim. Credo. Marvin! Eu acho que estou acusando a sangue. Olá, querem alguma coisa? O que você acha que está acontecendo com as minas? Você não sabe? Os mineiros estão assustados. Os fantasmas de todos aqueles que morreram na mina voltaram para nos matar. Eles disseram que iriam me poupar. Gostam de mim. Podia ver isso nos olhinhos brilhantes. Você viu alguma coisa? É claro que eu vi algo. Tinha uma longa e agradável conversa com o antigo, camarada. Terei pedido para ele parar de nos assombrar também se o supervisor não tivesse me chutado. Diz que eu estava dormindo em serviço. Ah, putz. Irina Marvin. Isso é droga, viu Marvin? Não queria dizer nada não, mas... Já que a gente está aqui, só entre nós... Você é o usuário, hein? Zilak! É tão escuro aqui. Ah, o quê? Oh, são apenas mais alguns idiotas vindo nos salvar. Vão em frente, tentem livrar a mina de todas as criaturas malignas e terminem mortos como aconteceu com a última dupla. Com a última dupla do quê? De aventureiros, idiota! Vocês acham que são os primeiros a virem para tentar nos salvar? É claro que não, e provavelmente não serão os últimos. Caraca, os caras mandaram uma dupla de aventureiros. É claro que não, e provavelmente não serão os primeiros a virem para tentar nos salvar. É claro que não, e provavelmente não serão os primeiros a virem para tentar nos salvar. Opa! Acho que agora é hora de gravar o jogo. Nós vamos descer o andar. Deus do céu! Eles estão vindo, os demônios que latem. Eles estão por toda parte. Salve-me! Não seja tolo, eu nunca ouvi falar de demônios que latem. Não tema! Nós o protegeremos de qualquer perigo. Demônios? Mas eu... Ali! Ali estão eles! Caraca, mas eles teleportaram na nossa frente. São cobaldes, meu querido. Um já caiu. Eu encontrei cobaldes na mina e parece haver mais deles nos níveis inferiores. Eu tenho que procurar o líder deles. Suavão. Encontramos o nosso problema. São cobaldes. Ih, o cara morreu, véi. Porra, que triste. Que estresa. Caraca, moleque. É isso aí, grupo. Você é um cara queira, cara. Vai lá, menino. Eu estou na... Putz. Não queria explorar com esse negócio ativado, véi, mas... Pra gente encontrar os segredos... Olha, mineiro. Eu não tenho tempo para conversar. Estamos trabalhando em turnos dobrados, mas não produzimos mais minério utilizável. Os mineiros não descem, a menos que sejam obrigados. E o que trazem lá de cima estão corrompidos. Tá bom. Ok, tá trabalhado e ferido. Vamos lá. É porque assim, eu não gosto, principalmente na parte de combate, eu não gosto de deixar esse rolê ativado, porque ele polui muito a tela, sacou? No combate nem se fala, cara. Então eu vou ter que ficar ativando e desativando, provavelmente vai ter uma hora que eu vou desativar e esquecer de ativar. E aí a gente pode passar algumas coisas que ficam escondidas no mapa, a gente talvez não vá conseguir enxergar. Olha aí o mineiro Kyle, ou Kylie, o dono da faca. Você está com a minha adaga? Muito obrigado, eu estava começando a ficar nervoso aqui embaixo, desarmado. O que você sabe sobre o que está acontecendo na mina? Cobaltz. Eles estão tomando o local aos poucos. Costumávamos a vê-los apenas ocasionalmente, mas agora você não pode dar mais do que alguns passos sem chutar um deles nos níveis mais fundos. Não é tão ruim em cima por causa dos guardas, mas ainda assim eu não andaria na escuridão se fosse você. E aí? A gente ainda ganhou de nível. Ou ganhou de nível, não ganhamos XP, ó. Estou fora, cidadão! Para estarem por trás dos problemas aqui. Boa informação! Alguns dos guardas mais jovens devem estar nervosos com o que está acontecendo, mas eu já dei uma olhada por aí. A rastro de kobolds lá embaixo. Muitos rastros. Eu não tenho tempo para conversar. Estamos trabalhando em turnos dobrados, mas não produziremos... Nós não produzimos mais minério útil. Os minérios não descem a menos que sejam obrigados. Os mineiros não descem a menos que sejam obrigados. O que traz para cima está corrompido. Alabarda, martelo. Espadas. Armas? Tem. Pelo menos isso. Então se a gente tiver algum problema com o de alguns dos nossos equipamentos. Algumas das nossas armas. Aqui a gente consegue resolver. Kobold. Eu teria cautela ao andar no meio dos meus guardas. Eles estão loucos para vagar algum inimigo que possa ver. Estamos cansados desse jogo de gato e rato com o que quer que esteja lá embaixo. Beleza, irmão. Ó o mineirinho. Eu não tenho tempo para conversar. Estamos trabalhando em turnos dobrados, mas não... Ah, isso aqui é repetido. Opa, aqui já não vai mais para lugar nenhum. Oh, eu estou cansado. Emerson diz que estamos com problemas com os cães rafeiros lá embaixo. Mas eu nunca vi um cachorro com espada. Juro que se é verdade... Juro que é verdade, mas eles falam para ficar quieto. Aparentemente existem cachorros com espadas nos níveis inferiores. Estão começando a me sorrir com os familiares, que são os kobolds. Não me importo em cavar com um propósito. Mas tudo que estamos trazendo está corrompido. Encontramos alguns rastros de uma garrafa também. Então não é acidente. Queria alguém acabar-se com a graça. Olha aí, rapaz. Uma garrafa, brother. Não é acidente. É sabotagem. Ok. Puts, grila. Imwenn, você é muito azarada. Dê-nos a vitória! Oh, eu não sabia que eu realmente não fiz isso. Boa. Tempest, dê-nos a vitória! Quase sobrou para imwenn, hein? Quase. Espere-se. Sorte-se. Mapa. Ok. Formação. Tchum. E a imwenn foi para a direção oposta, ou contrária, sei lá. Alguns guardas mais jovens que devem estar nervosos com o que está acontecendo. Mas eu já dei uma olhada por aí. Há rastros de kobold lá embaixo. Muitos rastros. Ah, investigação simples. Já sabemos do que se trata. Difunto. Tempest, dê-nos a vitória! Eee, que beleza! Bonito! Estamos indo bem, por enquanto. Há dois caminhos. Eita! Suruji, cara. Quando você vê essa explosão aí de pancada, é o Suruji atacando. Aqui fechou, né? A gente veio daqui. Não sei o que está acontecendo com o minério e não me importa muito. Estou aqui para proteger... Diágolo repetido. Aqui a gente não vai mais para lugar nenhum. Volta todo mundo. É essa rua aqui, né? Essa rua. Ótimo. Boa, Brandon, ué. Minha espalda vai cortar você para o meu lado. Dê-nos a vitória! Amor. Caraca. Botar a Branwen de frente. Com menos dois de classe de armadura. Tá lindo, bicho. Frasco de líquido misterioso. Isso aí é para o Suruji. Segura esse rolê aí, irmão. Eu não quero nada. O outro vou dar para... Segura aí, Brandon. Leva um frasco com você também. Líquido misterioso. Favão mister... Sorte. Nada a ver. Ó a Nira indo na frente. Para com isso, Nira. Deixa a galera chegar. Show. Vamos para o próximo andar. Deixa eu botar aquela gravada. Consciente. Bom, aqui... Aí entra o lance do... Do... Do metagame, né, caras? Aqui é onde começam as armadilhas. E aqui é onde a gente começa a colocar a... A... Imoen para brilhar. Certo? Então, vamos lá. É você mesmo. Já está aí com... Já está ativada, né? Quero armadilhas, detectaram a ilusão. Como eu disse. Tem um anel no chão, hein? O anel de diorito do José. Cara, eu vou deixar esse anel... Como tem nome... Vou deixar com o Suruge. Porque senão eu vou acabar jogando esse anel aqui dentro... E aí a gente... De repente não consegue completar a missão, sacou? O que eu sinto falta? Eu não sei se... Tipo, Warcraft, Starcraft... Que você pode configurar um botão para poder... Direcionar um grupo de unidades. Mas aqui não. O 1 é o Suruge. 2 é a Branwen. 3 é o Khalid. Acabei de testar. Nem sabia que existia isso. É isso aí. Olha a Nira. Soltando o Rainho. Tá show, velho. Suavão. Cara, depois dessa missão a gente não precisa mais comprar... Não precisa mais comprar flecha. O problema de exploração de masmorra nesse tipo de jogo... É que é isso aí mesmo, cara. Você manda o Ladino... Primeiro... Aí depois você desce com o grupo. Sacou? Porque as armadilhas para esse tipo de jogo... Elas são muito cruéis. E D&D, cara... D&D tem umas magias muito sinistras. Para quando você lança em lugar fechado... Tipo uma armadilha de raio, por exemplo... Meu amigo... Aí é caixa em vela para o grupo. Tipo uma armadilha de raio. Tipo uma armadilha de raio. Tipo uma armadilha. Tipo uma armadilha. Tipo, como é isso aí? Eita! São vários. A party tá boa, hein? A party tá bem boa pra poder passar por isso. Olha a 26 de Gold. Pega, depois a gente passa pra... Da Imon Man. Eu não me importo. Eu já tive suficiente nisso. Caraca! Uau, um buracão, bro! É, vamos pro outro lado agora. Pera, 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 pera. Formação. Não. Não. Você jogou! Vai lá, men. Falei! 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 Pegou no Suruge, hein? Tempus, dê-nos a vitória! Tempus, dê-nos a vitória! Aham. Minha pedra vai te cortar. Albuet! Espírito! É, o Suruge sentiu um pouquinho, mas acho que ele ainda dá pra aguentar um pouquinho mais de avanço aí na aventura. O Suruge sentiu. O golpe foi muito bem dado. Boa, tá escuro, hein? Falei, men. Falei agora. Oh, eu tenho muita coisa na verdade nisso. Falei! 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 Ou, possivelmente, Frosty. Você corre! Tempus! Dê-nos a vitória! Minha pedra vai te cortar. Falei! 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 Tepsenira! Tepsenira! Ela ganha quatro pontos de vida por nível. No máximo quatro pontos de vida por nível. Ou seja, nós vamos nos contentar se ela ganhar pelo menos dois pontinhos. Então, vamos subir de nível. Olha aí, pontos de vida Três, tá ótimo Pronto E agora ela tem direito a lançar mais um feitiço Claro que a gente teria que estudar Ou estudar não, desculpa, a gente teria que descansar Eu colocaria mãos flamejantes Talvez, jato de cores Esfera cromática Sei que sono Porra Sem sombra de dúvida, sono Acho que eu colocaria dois sonos Porque mísseis mágicos A gente tem um cajadinho que dispara mísseis mágicos E acho que o sono Ela é uma magia Muito mais poderosa Pro momento atual Só que o sono tem que ser utilizado Com uma certa estratégia Pra não afetar os meus personagens Show Gostei desse level Parabéns Sete pontos de vida Poderosíssima Vamos lá, Imoen Boa vez E até agora só foi uma armadilha E isso é meio estranho Spir 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 Right, what's this then? What you want? I've done had enough of this You rang Right, what's this then? Yep This way Go ahead Sorte Olha Olha a maga Indo na frente É muita pachorra Dessa menina A gente tem que dar uns passos E esperar Sacou? E ainda tem cobalt Puta merda Espera que eles venham O problema é se eles fizeram ataque à distância Entendeu? Tipo isso Aí a gente ataca Sacou? Você é um amigo queer Eu estou Pronto Manda Imoen na frente de novo Olha Estratégia Do grego? Oh, meu coração realmente não está nisso. Pimpas, dê-nos a vitória! A morte! Caras. Carne e sal, peraí. Ixi, e a... E a Neera na frente. Boa! 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 Suruge, meu amigo. Suruge deu uma só, compadre. Mandou benzaço. Bom, é o seguinte. Eu acho que cabe que agora a gente consumir umas magias de... de cura, hein? Tá ficando meio estranho. Beleza. Show! Dá aquela salvadinha. Vamos avançar. Vamos avançar. Arranha. No lugarzinho, né. Aranha! Aranha. Putz grila. Boa Aguenta Nós já tivemos a nossa dose de enfrentar aranhas Eita Olha, tem um cobalt de comando, peraí Tentar mandar um sono Não deu certo Putz, a Abranã tomou só uma, véi Não deu certo Você está certo Pobreza. Você não pode apoiar oaka. Você não pode apoiar o peito. Vá! Lá! 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 Eu posso usar-te, Rang! Lá! 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 Tempest! Dê-nos a sua vida! Tempest! Dê-nos a sua vida! Tempest! Dê-nos a sua vida! Minha pedra vai cair... Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você corre! Você é um cara queer! Vem cá! Minha pedra vai te cortar! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você corre! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu tenho medo que eu preciso de você! Eu tenho um... Caraca, velho! Vamo por cima! Dá um corredorzinho ali muito sinistro, tá ligado? Ah, o que não pode é isso, velho! Aí toma a flechada! Armadilha! Ah, eu falei pra vocês que a armadilha é foda! Não! Não! Armadilha! Que esse completamente! Você é uma queira! Eu já tive suficiente disso! Eu vou me descer! Eu vou me descer! Eu vou me descer! Ok, então! O que é isso? O que você quer? Aqui! Eu vou me descer! Você correu... Descer! Vem lá, então! Descer! Sim! Eu já tive suficiente disso! O que é isso? Tu não veio não, ele fugiu! Vem lá! Para os mortos! Talvez por aqui seja interessante Preciso de poção Chega, né, de pegar a poção De pegar Pegar a flecha pra Imoen Quero ver que horas essas flechas vão acabar Vou tomar uma poção, não vou gastar magia Quer dizer, o ideal seria gastar magia, na real Por conta do tempo de conjuração da magia Tempest, dê-nos a vitória Oh, meu coração não está nisso Agora Imoen Onde é que estava a armadilha que você achou aqui Que você não achou, na real Tem uma armadilha aqui, cara Não está achando, velho Nossa senhora Duas armadilhas Não tem jeito, cara Aquele combate que a gente perdeu Da Thermoplas aqui A gente vai ter que encarar Não tem De jeito Vamos nessa Mas vamos assim Sinistrão, tá ligado? Vamos sinistrão Sem meias palavras Já descendo o sarrafo Pronto Ignora todo mundo Vai todo mundo pra cima do cara lá atrás Pra Andwen, o que você tem aí pra ajudar? Comando Nele Denção do Suruge Ah, não vou tentar nada não com ela Salvá-lo Boa, comando Bom, agora é só Fazer a limpeza Levantou já Ó o Suruge Curújo já chegou lá Caraca, o Suruge explodiu o cara Ó, controlo agora GG Sinistro Boa, boa Já estamos alguns recursos Talvez a gente tenha que parar agora Pra poder dar uma descansada Vai ser difícil Dentro da dungeon E acho que aqui é a descida Pro último andar da caverna Nossa Sim Minha querida Que foi isso Três armadilhas Desar Vamos lá Vamos tentar descansar agora Salvar o jogo Vou tentar dar uma Vai que a gente consegue Provavelmente não Sempre vai ter um combatezinho aqui Que pode gerar morte Inclusive Conseguimos Que cagada Nossa, velho Isso foi muito cagada Cara, se eu não me engano Nesse andar não tem mais armadilha Mas Vamos Segura o morreu de velho Né Robol de comando de novo, hein A gente vai ter que fazer Aquele mesmo A mesmíssima coisa Apareceu? Foi o comando? Foi bem ele Então Já manda um Vem dormido E a galera Do corpo a corpo E à distância Você é um Queiro Pau Já foi Você Rangue Tempest Dê-nos Vídeo 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 Toma uma porrada De orc De goblin Fuleiro, cara Tome tendência, rapaz Vergonha na cara Essas paradas Toda aí Bom, galera É o seguinte Vamos lá Tem uma caverna Dentro da caverna Que me deixou muito surpreso Preciso tratar Cuide seu marido aí Por favor Ela cura Entramos É o seguinte Aqui Esse cenário Ele é meio complicado Mas vamos lá Passa todo mundo Rápido E já fica na posição Ó De combate Passa Calma Continua Continua Isso Tempest Dê-nos Vídeo Deixa eu vir Deixa eu vir Isso 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 Boa Caramba Tem mais Tem mais Manda só um Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais E aí E aí Moleque Boa Estratégia A mulher tá dando um show, meu irmão. Ih, rapaz, qual foi? Xan, isso aqui é importante. Daqui a pouco, deixa só a galera terminando de montar aí a formação, obrigado. Mais uma vez. Xan, ou Xan, eu acho que é Xan que fala. Finalmente estou livre da minha lúgubre prisão. 58 dias são longos demais para alguém do povo belo viver como um anão. Vocês não parecem estar melhores condições que eu, mas minha apreciação pela liberdade me ordena a adicionar meus feitiços à sua causa. Sou Xan, não poderíamos enfrentar o impossível juntos? Você certamente é bem-vindo à minha equipe, outro par de mãos só pode ajudar, especialmente quando carregam magia poderosa. Já é difícil bastante mantermos nossas esperanças positivas sem ter você para acabar com elas. Prefiro que você não se junte a nós, como acabou preso num local tão inóspito. Nossa, fui enviado para investigar os estranhos acontecimentos desta área e acabei aprisionado por semanas desesperadoras. Eu já não vejo o sol há quase o mesmo tempo em que não vejo o meu lar. Você certamente é bem-vindo. Se esse é o caso, eu não quero você na minha equipe. Não, calma lá. Seja bem-vindo. Obrigado, por mais inúteis que sejam as nossas ações, eu não descansarei até que pague meu débito pelo resgate. Se você procurou nos pertences de Mulheray, deve ter encontrado uma espada no meio delas. A espada é uma lâmina da lua e a de minha posse mais valiosa. Eu vou remover ele por enquanto. Nós estamos todos desesperados. Por mais que minha estadia deste grupo tenha sido admitidamente fútil... O que é isso, cara? Eu, ao menos... Ao menos ela foi fora divertida. Talvez eu possa até mesmo compartilhar outras das suas aventuras condenadas no caso de você precisar de meus consideráveis talentos novamente. Tá. Deixa ele aí por enquanto, porque a gente vai ter que resolver o outro BO. Que é o Boys. Boys, entre aspas, né? Mas aqui, essa parte é importante, porque ela começa a desenhar... O rolê final, sacou? A gente começa a desenrolar a trama do jogo, literalmente. O que? Como você vai entrar? Tazok deve ter enviado vocês e os meus kobolds traidores deixaram vocês passarem. Não foi? Saiba que eu não podia confiar neles. Do jeito que estão armados, é óbvio que vieram me matar. Por Sirik, nenhum punhado de minério sai desta mina limpo e eu ainda tenho que ser executado. Não perderei minha cabeça por causa disso. Esse é o Mula Rei. Ah, sim, idiota. Tazok está muito insatisfeito contigo. Revele sua traição e talvez ele te perdoe. Boa. Ele te poupe. Boa. Tazok é injusto. Eu não quero enganar ele ou vocês. Minhas cartas naquele baú provam isso. Pegnas e Tazok verá a verdade. Olha aí. O cara deixou que eu entrasse. Cara, então. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui as coisas. Já que ele permitiu a minha entrada, vou espalhar melhor o meu grupo. Aliás. Deixa eu posicionar a galera porque eu sei que vai rolar uma porradaria federal aqui. Pronto. Qual é esse, querido? É o Suruja. Você pôde. Taca a mão limpa. Sacanagem. Beleza. Caraca, eu não posso passar essa joia pra ele, não. Não. Tem que ter muito cuidado com as joias. Vamos lá. Salvar o jogo porque a gente gravou aqui numa posição muito boa. Sem iniciar o combate. Abre o baú. Tolos. Tô. Vocês jamais terão a chance de pegar qualquer coisa. Venham. Meus servos. Matem os intrusos. Caraca, seus servos. Não, amigo. Olá. Oh. Brennan, não. Pera aí. Você rangou. Montinho nele. Rápido Já foi Já foi Caraca, dificuldade Calid Olha aí Olha Olha a Jahira Lançando É Benção Auxílio Qualquer coisa Mandou bem Mandou bem pra caramba Não Não, agora não Sim, o omnipresente autorista Crescento Gg Amiga Sim Pega o gold Pega as joias Show Jahira, Jahira Temos uma cota de malhas aqui Nós temos uma bota Um anel Um escudo grande E um símbolo sagrado Um símbolo sagrado de Mula Rei Espírito Barro dos Gate Foi a falar O Suruji Duas cartas Meu servo Mula Rei Eu enviei cobordes e o veneno mineral que você pediu Sua tarefa é envenenar qualquer minério de ferro que saia destas minas Não revele sua presença aos mineiros Ou se encontrará ocupado com o soldado da guarnição amniana local Meus superiores contrataram recentemente o serviço dos mercenários garras negras e gélidos Com esses soldados à minha disposição Devo ser capaz de interceptar toda e qualquer caravana de ferro Que entrar nas regiões sul e leste Não quero lidar com o ferro preeminente da mina de Nazkel Então não fale Olha a trama Meu servo Mula Rei Seu processo de interromper o fluxo de minério de ferro não vai tão bem quanto deveria Quão estúpido você pode ser ao permitir que seus cobordes assassinem os mineiros Mineradores Não sei, tá tudo certo Com sua presença revelada, você deve ficar atento aos inimigos enviados Para interromper a sua operação Sua tarefa é muito simples Se continuar mostrando que não pode fazer o trabalho, será substituído Não enviarei os cobordes que você solicitou Pois preciso de todas as tropas que possuam para deter o fluxo de ferro para essa região Com essa mensagem, eu enviei mais do veneno mineral que você precisa Se você tiver algum problema, envie uma mensagem ao meu novo contato em Beregost Ele se chama Transing E ficará na instalagem de Feldepost Tazok Olha aí, cara Temos Temos muitas pistas do que está rolando agora Temos certeza que a morte de Malahe vai relerar os fãs do que terrorizados de Nashkel Mas você permanece sem fácil Enquanto a half-orc pode ter causado os malos que afastam a mente A corte de ferro é muito grande para o seu próprio trabalho Suas letras confirmam suas dúvidas E mesmo que elas não dão indicação sobre onde os seus cobrados estão escondendo Eles podem ter links com os bandidos que atentam o caminho do coast Olha aí, cara Os mistérios estão sendo resolvidos Confrontando Transing Retornando a Nashkel Vamos ver aqui Caraca, capítulo 3 Terminamos o capítulo 2, cara Interessante Após espilhar as profundezas das minas de Nashkel Eu tenho que retornar a Berrum, o matador de carne e sal E informá-lo da situação Além disso, eu devo viajar para Beregost E fazer uma visita à instalagem de Feldepost Um homem chamado Transing Está lá E ele deverá ter informações interessantes para mim Pelas cartas de Mulleray Eu vejo que ele tinha um superior chamado Tazok Com o qual ele continuava através da... Pera aí Pelas cartas de Mulleray Eu vejo que ele tinha um superior chamado Tazok Com o qual ele comunicava através de um intermediário chamado Trazin Devo ser capaz de encontrar o Trazin na estalagem de Feldepost em Beregost Yes! É certo que a morte de Mulleray apaziguará os temores da população aterrorizada de Nashkel Mas você permanecerá inquieto Por mais que o meio orc realmente possa ter causado as barbáries que recaiu sobre a mina A escassez de ferro está muito difundida para ser culpa exclusiva dele Suas cartas confirmam suas suspeitas e embora elas deem pouca indicação do local onde o seu bando possa estar escondido Elas podem ter ligações com os bandidos que atualmente empestam o caminho da costa Vamos pegar aqui o baú Muitas coisas Uma ou duas poções A espada curta Dinheiro Vários pergaminhos E mais uma espada que eu vou pegar com o soro Que é a espada do Zan Do Zan Do Zan que está aqui E o Suruji está pesado Ele não consegue nem andar Por que ele está pesado, cara? Ah, porque eu tenho um monte de espada Faxax Não, não Ele consegue carregar 500 libras Não tem motivo pelo qual Está bugado Ah, não buga não, irmão Aí ele desbugou Ah, ele estava preso com a Nira Caraca, é a segunda vez que acontece isso E esse jogo não tinha esse tipo de bug Olá, buga... Nossa O que é que eu vou fazer agora, meus queridos? É o seguinte Suruji Olá, meus amigos desafortunados Não há dúvidas de que outro companheiro tenha encontrado a morte E agora vocês precisam de mim para alcançar as suas... Calçar as suas botas Calçar as suas botas ainda quentes Não chega a ser tão horrível assim Embora eu realmente precise de suas habilidades novamente O que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar o Zan Dentro da equipe Ele é um mago que utiliza uma espada como arma Ele é bem exótico E com isso eu vou dispensar a Nira Nira vai para a estalagem do Braço Amigo E a gente encontra com ela lá E deixa o Zan lá Porque aí a gente monta na estalagem do Braço Amigo Um hub De personagens que a gente quer perto Então eu farei o melhor que puder Embora eu tenha a certeza de que nós dois Sabemos que o pior é inevitável Eu vou dispensar a Nira Pronto, beleza Porque os personagens que foram adicionados Nessa versão de 2012 Na versão Enhanced Edition Esses personagens novos Toda vez que você dispensa ele do grupo Eles vão ficar hospedados na estalagem do Braço Amigo Então a gente pode voltar lá Para poder colocar eles de volta na equipe a todo momento Os personagens que já fazem parte do jogo base de 1998 Eles ficam aonde vocês deixarem Isso é ruim Porque tem alguns mapas Que eles deixam de ser acessíveis Depois que você executa as missões nesse mapa É meio estranho, mas vocês vão entender depois Talvez nos encontremos novamente, Nira E aí Ela se picou para a estalagem do Braço Amigo E eu vou encerrando esse vídeo por aqui Meus amigos Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não se esqueçam de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para vocês não perderem nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Fiquem bem Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau